Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, são ideias criadas pelo pessoal da comunidade Ou seja, um jogador comum do jogo do nada tem uma ideia de um item novo, uma nova skin, um novo modo de jogo Que seja, que ele acha que seria legal, que fosse adicionado ao Fortnite Battle Royale E geralmente o pessoal acaba compartilhando essa ideia no Reddit e a galera acaba comentando a sua opinião sobre essa tal ideia Começando aqui por uma skin criada pelo usuário chamado Daniel Jensen369 A ideia de skin dele é basicamente, mano, uma skin feminina, ele colocou o fundo da cor verde Ou seja, indicando uma skin em comum, né, apenas 800 V-Bucks Eu achei essa skin muito bonita e ele colocou no post o Erz, o Valdo, o Aldo, sei lá, né Que pra quem não sabe em português significa Onde Está o Wally Pelo menos aqui na minha região, o livro, né, Onde Está o Wally Não sei se é da época de vocês isso aí, mas enfim É um livro onde você fica encontrando aí um personagem, né, que tem a camisa listrada vermelha e branco Então ele fez essa personagem feminina inspirada aí nesse livro, né, do Wally Eu achei bem bacana essa personagem, pra ser bem sincero Eu gostava do livrinho de ficar achando o Wally lá e tudo mais Então eu gostei muito dessa personagem Apesar de ser bem simples, né, tem a toquinha vermelha e branca Tem a roupa, né, listrada ali, bem show As luvas também E combina um pouco com o Natal, né Vai dizer que não, mano, se combina assim um pouquinho com o Natal Já que é neve e tudo mais, né Então ela está aí com uma toquinha já de inverno, né, digamos assim E uma roupa já com esse estilo do Natal bem bonita, bem da hora Eu quero saber a opinião de vocês também Outra concept que eu achei muito interessante Porém não é de uma nova skin E sim de um novo local no mapa, digamos assim Foi criada pelo usuário chamado Henrique17 Ele já fez muitas concepts bem parecidas, né No mesmo estilo Ele já fez uma na casa da árvore Que eu mostrei em algum vídeo anterior sobre concepts Que ele vai acabar mostrando no começo desse vídeo Mas enfim Nesse vídeo que ele acabou fazendo A ideia dele é mostrar uma casa Em cima de um posto de gasolina Que na verdade seria espalhado pelo mapa Em vários postos de gasolina Que estão em parte rural do mapa, digamos assim Com parte que tem menos cidade Ainda mais vegetação, de certa forma E olhem só, manos, a ideia dele É fazer realmente uma casa ligada ao posto Como se o dono do posto Trabalhasse e morasse no mesmo local, né Então ele fez ali Vocês podem ver que ele está entrando no posto Aí ele botou embaixo, né, a legenda Dizendo o que poderia ser, né A garagem e tudo mais E entrando no local Dá pra ver que ele colocou aí Um local, né De caixa e munição Que seria embaixo das escadas Depois ele mostrou em cima Uma janelinha, né Que ele colocou como spray Bem bacana a ideia dele Ele colocou as janelas No formato de spray Pra mostrar pra vocês Ele colocou que poderia ter uma TV, né Um sofá, cadeira, enfim Tudo, né Que tem aí uma casa normal Espalhada pelo mapa Então seria mais ou menos Uma casa com mais loot Em cima de alguns postos aí Que estão na parte rural do mapa, ok Tornando, de certa forma O posto de gasolina Um pouquinho melhor de loot, né Digamos assim Eu sei que muita gente Às vezes passa perto de um posto E nem acaba entrando Porque sabe que ali Ou só tem caixa e munição Ou tem um item bem Nada a ver, tá ligado Muita gente acaba entrando Mas não tem item também E acaba perdendo um pouco de tempo Então essa casa em cima do posto Seria um novo local, né Para você estar pegando loot Ele até deu a ideia Que seria possível ter dois baús aí Nessa casa do posto de gasolina Eu gostei da ideia Ele já fez muitas ideias parecidas, né Com essa parada de novos locais do mapa Eu já mostrei uma que ele fez Do novo motel, né Da reforma do motel E também de uma casa na árvore, né Que seria espalhada pelo mapa também Essa aqui do posto Eu achei bem show Pra falar a verdade Foi a que eu mais gostei Das três ideias Que ele acabou fazendo Mostrando em vídeo, né Outra ideia bem interessante Foi criada pelo usuário Azedigo Ele fez uma nova imagem para o lobby, né Um novo background ali no lobby Bem bacana Na verdade, nos vídeos conceptos Eu gosto de mostrar Várias ideias diferentes, né Mostrar skins Ideias de skins, né Ideias de modos de jogo De também mudanças do mapa Coisas assim Pra não ficar sempre a mesma coisa E essa ideia aqui De um novo lobby É bem inovadora Tipo, pouca gente faz, né Uma concepto desse estilo E, mano Muita gente gostou Da imagem que ele colocou No fundo do lobby Olhem só, mano Ficou muito perfeito O desenho que ele fez Vocês podem ver O chão ali do personagem Ele fez quatro círculos Bem perfeitinhos ali Combinou certinho Com a parada do mapa E dá pra ver, né Que é o Lago Vazado, né O novo Lago Vazado Pós-evento Ele fez essa imagem Logo depois do evento Que teve, né No domingo lá O evento ao vivo do cubo Que transformou o Lago Vazado Em várias ilhas ali No meio E ele fez, né Esse lobby inspirado Neste novo lago E ficou muito show A galera gostou muito Pra falar a verdade Aí dessa imagem dele A galera tá apelhando muito Para que seja adicionado ao jogo Porque o lobby Fica o mesmo Durante a temporada inteira Praticamente, tá ligado? Então a galera Acaba enjoando Já que uma temporada Dura em torno de dois meses e meio E já no primeiro mês A galera já enjoa aí Da imagem do lobby Que fica durante a temporada inteira Então por isso que eles Filharam tanto Para a mudança de imagem aí Nessa temporada Mas eu gostei muito Da ideia do mesmo jeito Mesmo que não venha Para o jogo, né Então parabéns aí Eu azedigo aí Pra essa imagem Incrível, né Ficou muito show Ali no lobby do jogo Seguindo aqui adiante Agora falando de um item novo Essa ideia foi criada Pelos raros Chamados Eraser Acho que é assim que se fala E manos Olhem só a ideia De um novo item que ele fez Ele colocou no fundo A cor dourada Indicando que seria Um item lendário, né Vocês podem ver Que tem três facas Que seria para você Arremessar as facas, né E ele colocou Na seção de comentários Desse post A descrição desse item Olhem só Que ele viria em pilha de dez Ou seja Você encontra dez De uma vez só, tá ligado Ele não teria tempo de espera Ou seja Você clica para atirar A lançar as facas Você lança no tempo exato Não teria som O que é uma parada muito boa Como se fosse Uma arma com silenciador Teria um limite de alcance Obviamente, né Você não poderia tacar Tipo, sei lá A faca lá do outro lado Do mapa, tá ligado Seria meio sem noção O cara não tem força Para fazer isso O dano base do item Seria trinta de dano Ele colocou um ponto De interrogação, né Para saber a opinião Da galera E além disso Causaria três de dano A vida, né Do seu adversário Ou seja Se você acertar três lâminas De uma vez só Você iria causar Quarenta e cinco de dano No seu oponente Essa concept é bem recente Mas eu gostei muito Da ideia, tá ligado Você arremessar facas Tem outros jogos Que já possuem Essa dinâmica De você jogar uma faca De seu item no jogo E tudo mais E por que não chegar no Fortnite Já que a gente teve O arco, né No jogo Por que não também ter Esse lançamento de faca Seria bem da hora E como deu pra ver Na descrição Esse não seria o item OP no jogo Não seria super apelão Ele não causa muito dano Você tem que ter uma mira boa Para acertar no seu oponente Seria mais aquele estilo de item Para o pessoal que gosta De jogar mais safe Não quer chamar muita atenção Já que essas facinhas Não fazem barulho Tá ligado Então o seu oponente Não iria saber De onde que veio Essas facinhas E de certa forma É o item que você joga Muito rápido também Você pode também Durante uma batalha Com o oponente E você puxar as facinhas Jogar nele Já trocar E ir para outra arma É o item de fácil mobilidade Fácil agilidade Para você estar utilizando E a galera também gostou Porque se trata de um item Que causa dano Conforme o tempo vai passando Ou seja Você joga a faca no cara Ele começa a sangrar O dano não é instantâneo Ele vai perdendo vida Conforme o tempo vai passando Mas ele não colocou Uma parada Que eu acho que seria bem legal Se você tomasse dano Dessa faquinha Você poderia se curar Com medkit Ou bandagens E o dano iria parar Tá ligado Ou seja Você toma uma facada Você usa uma bandagem Você estanca ela E deu Para de tomar dano Da vida Eu acho que seria bem legal Essa mecânica também Se esse item realmente Viesse aí Para o jogo Mas da mesma forma Eu quero saber a opinião De vocês E a última concepto Que eu separei aqui No vídeo de hoje Também é de uma nova skin Manos Essa skin percorreu muito Dentro da comunidade Fortnite Depois do evento Que teve Do cubo Lá da Décima dimensão Que o pessoal estava falando Lá da fenda Da borboleta Tudo mais Um usuário chamado Nobel Via Ele é bem famoso Por criar essas concepts Olhem só A skin que ele acabou criando É basicamente uma fada E vocês podem ver Que as asas Da personagem É a borboleta Da fenda Que aconteceu Lá no evento Do cubo Muito show Essa skin Muita gente Tipo apoiou demais Essa ideia Ela ficou muito famosa Ao longo Dessa última semana Acho que muitos de vocês Devem ter visto até E manos Ele colocou o fundo Da skin Da cor roxa Talvez indicando Que seria uma skin Épica Custando apenas 1500 V-bucks E as asas Podem ser a mochila Da personagem Da skin Então pro pessoal Que gosta das asas Do anjo Da asa também Da corva Essa asa Poderia ser adicionada Ao jogo também Claro que é uma skin Bem simples Se você olhar direito É uma skin Quase padrão Do jogo É uma skin padrão Na verdade Com alguns detalhes Ele colocou Alguns detalhes Na parte da coxa Nos braços E ali também No peito pra cima Vocês podem ver Que tem também Um detalhe De fenda Que a skin É um pouco Mutante Digamos assim Os olhos da skin Também estão Com um pouco Mais de detalhes Então a galera Apoiou muito A ideia Muito mesmo Eu também gostei muito E eu quero saber A opinião de vocês E como a galera É bem criativa Eles começaram A comentar o nome Para essa skin Se vocês olharem Bem a imagem O dono da concept Colocou o nome da skin Ele colocou Encarnação do Kevin Pra quem não sabe O cubo Que estava no mapa Depois do evento Ele sumiu Ele era chamado Carinhosamente De Kevin Pela comunidade Então o dono da concept Colocou Encarnação do Kevin Mas Muita gente Não gostou desse nome E começaram a comentar Vários apelidos Bem interessantes Como por exemplo Kiva Kiven Tem até Eva Kavakava Que que é isso Kivinho Eu não sei O que o pessoal Tem na cabeça Mas eles começaram A falar vários nomes Aleatórios Para essa skin Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe aí embaixo Sua opinião A respeito De cada uma Dessas concepts Qual que você gostou Qual que você não gostou E lembrando Que eu vou deixar Na descrição do vídeo O link do post Oficial De cada uma Dessas concepts Então entra lá Se você quiser Dar um apoio Para o criador De cada uma Dessas que você gostou E mano Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito Mante esse vídeo Para o seu amigo Também Para de ficar sabendo E das ideias Da comunidade E se você quiser Você e seu amigo Se você tiver alguma ideia De um novo item Uma nova skin Ou um novo modo de jogo Qualquer coisa Que você acha legal Que seria adicionado ao jogo Pode deixar aí nos comentários Que eu vou ficar bem feliz E ler a ideia de vocês Beleza manos Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui